A Alken, materiais para construção, oferece a cotação agrícola do dia. A saca da soja está sendo comercializada a R$ 112,63. Já a saca do milho está a R$ 33,29. A rouba do algodão está a R$ 122,43. Já a rouba do boi está a R$ 210,87. E o dólar está a R$ 4,75. A cotação agrícola foi um oferecimento de Alken, materiais para construção.